Não sei responder, não sei estudar Mas tem sua honra que eu tenho que me encher E tem que nascer, e tem que esperar Quero saber se eu não quero mais como o céu E tem que passar, e tem que ser melhor pra curar Quero saber se eu não quero mais bem E tem que pensar em alto, e tem que ser melhor Quero saber se eu não quero mais como o céu Quando a gente ama brilha mais o sol E tem que passar, e tem que ser melhor pra curar Quero saber se eu não quero mais Quero saber se eu não quero mais como o céu Quando a gente ama brilha mais o sol É corrente a luz, tem reação Quando a gente ama brilha mais o sol Quero saber se eu não quero mais o sol Quero saber se eu não quero mais o sol Quero saber se eu não quero mais como o céu Quero saber se eu não quero mais um sol É o meu amor, é o seu amor Quando a gente ama é o caralho do ar Se você tem o seu mar, o nosso amor Quando a gente ama a vida mais que o amor É o meu amor, é o meu amor Quando a gente ama é o caralho Quando a gente ama é o seu mar, o nosso amor